Bem, em primeiro lugar eu tenho que agradecer à Sessão as palavras que ela disse, é o que faz ser velha como sou, porque quando uma pessoa tem muitos anos há muita coisa para contar, mas de facto são palavras da Sessão, aquilo que cada um de nós vai fazendo de vida é o melhor que consegue e provavelmente de tudo isso que ela disse, a coisa mais importante que fica para mim, mulher, mãe, avó, pouco mais, cidadã, é o mais importante. O resto são peripécias que a gente vai fazendo na medida das nossas possibilidades. Eu também conheço a Sessão há muitos anos e digo aqui em frente de todos a admiração que tenho por ela e a alegria que me dá a estar hoje aqui presente na sequência do vosso convite. Eu furei um bocadinho as regras porque pediram-me para fazer um texto, mas eu, que sou arquiteta, gosto mais dos bonecos e portanto o texto tem alguma dificuldade e portanto vou-vos passar alguns bonecos. Também vos digo que o que vai aqui sair não é nada de extraordinário, nem é de novo. São coisas que eu penso e repenso e digo e redigo há muitos anos. Porque esta questão da cidade, de escutar a cidade e de fazer alguma coisa na cidade é um combate da minha vida, sou arquiteta por causa disso e portanto naturalmente não trago aqui novidade, trago uma súmula de coisas que penso há muitos anos e que não são novas. Lembrar naturalmente, e foi aqui o já lembrado por toda a gente, que há 41 anos vivemos o 25 de Abril, aquela esperança imensa e que nessa altura, alguns que estão aqui os mais velhos, lembrar-se-ão, que foi um período de mobilização enorme, mobilização popular enorme, em torno precisamente da habitação, das questões da habitação, dos direitos sociais, das empresas, das comissões de moradores e trabalhadores por todo o país, que traziam de facto uma visão livre e ativa da solidariedade. A imagem que vem em cima dos homens a trabalhar é uma imagem do filme dos Índios da Meia Praia, que é uma coisa belíssima, foi musicado pelo Zeca Afonso e que é uma história de autoconstrução de uma aldeia de pescadores, a aldeia já foi demolida hoje em dia, é um resort turístico, e em baixo é uma imagem muito bonita de uma comissão de moradores que escreveu, alguros no norte do país, este terreno foi declarado expropriado no dia tantestal, brevemente começam as obras, aceitamos nomes de desempregados. E isto mostra bem o espírito da época, as pessoas queriam fazer alguma coisa, aceitavam desempregados para trabalhar na construção civil. Com o 25 de Abril e com o regresso de centenas de milhares de pessoas das ex-colónias, acelerou-se em Portugal um processo de urbanização e suburbanização que foi bastante mais recente em Portugal do que noutros países da Europa, nós aqui só começámos a ter esse processo praticamente no século XX, no centro da Europa ele começou bastante mais cedo, mas em Portugal isto acelerou muito com o 25 de Abril, quer a criação de novas cidades, quer o aumento dos subúrbios, aparecendo novas cidades, novos modelos de família e novas necessidades. Eu acho este gráfico muito interessante, porque Portugal no século XII tinha nove cidades, no século XVI tinha 21, no século XIX tinha 33, no século XX até 1978 tinha 45 e de repente passou para 80 e para 134. Isto foi um fenómeno estranhíssimo, porque a uma certa altura as terras queriam ser cidade. E isto é para mim um mistério, porque o que é que elas ganhavam com isso? Nada. Não representava nem mais dinheiro, nem mais eleitos, nem mais poder, nada. Era o prestígio de ser cidade, mas porquê que ser cidade era tão importante? Porque as pessoas associavam à cidade a ideia de uma vida melhor e de mais oportunidades. E isso aconteceu realmente muito tardiamente em Portugal. Naturalmente, depois no século XXI a globalização ainda mudou mais as coisas, os estilos de vida, e basta esta imagem fabulosa, os estilos de vida das pessoas que mudaram, não é? Não imaginaríamos uma pessoa tradicional, naturalmente deve pertencer a um rei folclórico, deve ser uma coisa cultural, entre aspas, mas com graça aqui a pegar nas novas tecnologias, naturalmente. Isto significou mudanças radicais no tecido da cidade e nas cidades que nós conhecemos. Esta imagem, as nossas cidades também mudaram muito nestes 40 anos, e em particular nos últimos 20, esta imagem extraordinária, absolutamente inidentificável neste momento, é de leiria. Não há castelo, não há nada, quer dizer, há aqui um conjunto de construções que nunca diríamos que é de uma cidade tão antiga. Mas foi isto que aconteceu com a expansão urbana que nós vivemos a partir do final do século XX e já no nosso século. E, no entanto, vivemos em cidades que estão atravessadas por grandes paradoxos. Isto eu tenho refletido muito sobre isto, porque acho que a questão dos paradoxos é uma coisa que nos obriga a pensar, porque tem muitos efeitos perversos, o paradoxo é em si o contrário daquilo que se esperava, e eu considero que os paradoxos são pecados sociais na cidade. O primeiro paradoxo, e eu falava muitas vezes disto aos meus alunos, o paradoxo é a solidão. Já repararam nesta coisa extraordinária? Quanto maior o número de pessoas numa cidade, maior a quantidade de situações de isolamento e de indiferença. Isto é estranho, os sociólogos explicam isto por causa do limiar de capacidade de abrangência que as pessoas têm, mas, de facto, é um paradoxo, teoricamente, se estamos numa grande cidade, devíamos ter muito mais amigos, muito mais redes, muito mais contactos. Não é assim que acontece. Um segundo paradoxo terrível, o paradoxo da abundância. A cidade atrai porque a cidade oferece. A cidade, quanto mais oferece, menos satisfaz. Mas menos satisfaz porque se está tudo à nossa beira, tudo à nossa frente, tudo à nossa mão, é que a banalização do supérfluo está a coexistir com as maiores privações. E isto é perverso, porque com a publicidade omnipresente, parece que está tudo ao alcance. E, na verdade, para a maior parte das pessoas não está ao alcance. E, portanto, isto cria uma tensão brutal, sobretudo, e há aqui, com certeza, pessoas que são professores nesta sala, sobretudo na adolescência, sobretudo nos jovens, cria uma pressão brutal, porque parece que é imediato e que é fácil, mas, afinal, não está ao alcance. E, portanto, cria aqui uma tensão muito grande, quase esquizofrénica, diria eu, nas pessoas. Um paradoxo demográfico, estamos a vivê-lo de uma forma absolutamente, neste momento, doentia e dolorosa. Quanto mais envelhecidas, mais fechadas se tornam as sociedades urbanas ocidentais. Quanto mais fechadas, maior o desequilíbrio demográfico. A única solução era abrirem-se, mas, em vez de se abrirem, fecham-se. As fronteiras geográficas foram substituídas para as fronteiras do medo. Eu podia pôr aqui uma imagem do Mediterrâneo, mas escolhi esta imagem da Maria João Pavão, que é lindíssima, é uma imagem de um miúdo, num bairro, já não existe, era um bairro de barracas, petreira dos húngaros, em Ueiras. Mas é uma imagem que mostra o que eu estou a dizer, as fronteiras do medo. O paradoxo da identidade, isto também é um paradoxo muito extraordinário. Quanto mais se desenvolve uma cidade, mais se desfigura, porque a forma segue a finança. E, portanto, esta imagem mostra de maneira um pouco caricatural, a cidade desenha a antiga, com as suas características típicas, e depois a cidade moderna, que é igual em todo lado, e que é, pura e simplesmente, dominada pela capacidade de multiplicação de valor dos terrenos a partir do investimento financeiro. Mais um último paradoxo, entendo mais, um, creio eu, paradoxo da mobilidade. Este, eu acho que hoje viveram, tiveram aí umas greves, mas este paradoxo é extraordinário, sobretudo relacionado com o automóvel. Gastamos cada vez mais dinheiro para fazer cada vez mais acessos, que ficam cada vez mais engarrafados, fazendo-nos perder cada vez mais tempo. Não era melhor não termos. Pergunta-se. Já se está a começar a perceber. Portanto, as pessoas já estão a perceber os modos suaves da mobilidade, o andar a pé, a bicicleta, porque, de facto, por este caminho, este caminho não tem saída. Este caminho foi a grande ilusão do século XX, a ilusão da velocidade. A outra foi a da altura, estou a falar em termos urbanos, a velocidade e a altura, e chegaram a um limite. Quer dizer, não podemos continuar por aí. Paradoxo do progresso. Temos cada vez mais capacidade para fazer face às necessidades contemporâneas, mas estamos a tornar as cidades cada vez mais vulneráveis e desiguais. Este também é um paradoxo doloroso, porque com os conhecimentos, já hoje aqui ouvimos falar de conhecimentos, com os meios e conhecimentos, com os recursos humanos, com a capacidade científica, com a capacidade intelectual que existe, aquilo que não poderia ser feito, e, no entanto, estamos a agravar as vulnerabilidades e a agravar as desigualdades. Este paradoxo, a sua imagem é muito engraçada, já vos explico. Paradoxo da democracia. Sabemos que cada vez mais podemos, cada vez menos. Isto traz uma grande frustração. E muitas vezes nós sentimos esse discurso da frustração. À escala macro, mas também à escala micro. O desafio é cívico. Esta imagem, se olharem com atenção, é um lugar do parque de estacionamento deseficiente e tem lá estacionado um carro da Polícia Municipal. Fantástico. Estacionado no lugar do deficiente. Portanto, há, de facto, aqui um problema de democracia, de civismo, já nem falo de democracia, de civismo, de respeito básico, mínimo, elementar. Pergunta-se como combater estas desigualdades e estes pecados sociais, como fazer cidades que não estejam contra as pessoas. É preciso mudar o nosso olhar, digo eu, impedir que o poder financeiro se sobreponha ao poder dos cidadãos. Isto parece muito fácil dizer. É naturalmente muito difícil de fazer. Isto é também uma caricatura, mas não é tão caricatura assim. Porque se nós repararmos, hoje os grandes edifícios no centro, nos centros terciários, os centros urbanos, enfim, os centros de poder das nossas cidades, não se distinguem pelas fachadas, não se distinguem pelo seu aspecto, distinguem-se pelo símbolo que lá está em cima, ou de um banco, ou de uma multinacional, ou alguma coisa que nos diz que ali está o poder. E já não é um palácio, já não é uma igreja, já não é uma torre de igreja que tem o poder. Hoje são outras torres e o poder é outro. E eu aqui tenho que dizer que, do lado do conhecimento, o conhecimento urbanístico, o planeamento urbano e as teorias urbanísticas, é uma das áreas do conhecimento onde eu considero que há maior atraso relativamente ao desenvolvimento da ciência em outras áreas. Nós temos áreas da ciência que se desenvolvem espetacularmente e que é fascinante, quase descobrem coisas todos os dias. O planeamento urbanístico está muito atrasado, em minha opinião. Ainda vivo do paradigma hierárquico ou autoritário. Paradigma de que todos, no planeamento, o decisor é que sabe. Esta imagem do olho vigilante é um pouco isso. O decisor é que sabe. O planeador é que sabe. E os cidadãos têm, mas é que cumprir. Têm é que cumprir o PDM e cumprir as regras se não apanham uma multa ou não lhes aprovam os projetos. Porque o decisor é que sabe. Esta lógica de planeamento autoritário, há pouco falou-se de baixo para cima, e eu agora digo de cima para baixo, esta lógica de cima para baixo, convive muito facilmente com a especulação e promove a desigualdade. Porque ela está de braçada aqui, falou-se há pouco, e o Pinho Vargas estava a falar do problema do poder instituído, das instituições culturais que têm um cânone. Também há um cânone em relação ao urbanismo. E, portanto, naturalmente é fácil esta lógica de cima para baixo conviver com mecanismos que só servem para multiplicar o valor do dinheiro e para multiplicar o valor dos solos e para multiplicar o valor dos terrenos e para multiplicar o valor das casas e para multiplicar o custo e para aumentar as rendas e para aumentar a despesa da família. É muito fácil uma coisa estar associada à outra. As regras de jogo têm de mudar. Participar não é apenas receber informação. Pois nós temos muitas leis a dizer que é preciso informação e que é preciso participação dos cidadãos e tal, mas depois na prática, e quem tem aqui nesta sala a experiência de administração pública sabe que isto é assim, na prática obter informação não é propriamente uma coisa muito fácil. E então informação urbanística ainda menos fácil é. Já não estamos naturalmente no tempo, tenho aqui caricaturado com o confessionário, que só tinha informação secreta, sigilosa, por isso o confessionário aqui simboliza, não propriamente o que ele simboliza em termos religiosos, mas em termos de sigilo, já não estamos nesse tempo, mas estamos num tempo de ainda temos que depender de ter alguém que nos atenda a umas horas X, um senhor arquiteto ou um senhor gestor de conta que nos atende, talvez, não se sabe se bem disposto, se mal disposto, para nos dar a informação que nós precisamos. Isso para mim não é participação, nem sequer é uma informação. Portanto, temos hoje meios para dar a informação de uma maneira muito mais direta e a participação não é isto. Tive a sorte, e a chachão falou disso aqui, fui vereadora em Lisboa, foi um privilégio na minha vida ter essa experiência e tentar a mudança, portanto, já que sou arquiteta, já que isto é a minha vida, será que se pode fazer de outra maneira? E foi isso que nós tentámos. Portanto, uma nova estratégia para a habitação, novos programas, novas políticas, mas sempre, 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 de baixo para cima, ou seja, métodos participativos em tudo aquilo que fazíamos. Foi uma experiência muito interessante, nós descobrimos que, efetivamente, na cidade existem muito mais energias do que aquilo que nós pensamos, e partimos desta ideia. O plano diretor municipal, os planos são cegos à desigualdade social, portanto, os planos diretores, neste terreno fascista, naquilo que faz-se aquilo e tal, mas a desigualdade da cidade, basta nós andarmos a pé na cidade para vermos que há os bairros ricos e os bairros pobres. Felizmente, já não temos os bairros de lata que tínhamos nos anos 60, mas continuamos a ter bairros complicados, bairros difíceis, bairros envelhecidos, bairros com prédios a cair, e outros bairros que estão na sua pujança. Esta desigualdade não aparece nos planos diretores municipais. Então, nós dissemos, nós vamos à procura dos bairros que têm mais dificuldades na cidade de Lisboa. Fizemos um trabalho científico, enfim, estatístico, fomos à procura das variáveis socioeconómicas por Corteirão, as variáveis urbanísticas por Corteirão, as variáveis ambientais por Corteirão, e no cruzamento disto tudo, chegámos a umas localizações que dissemos, deve ser nestes sítios que devem estar os bairros com mais problemas, a que não quisermos chamar bairros críticos, porque chamar bairros críticos já é dar um estigma. Olha, tu vives no bairro crítico, ou vives no bairro problemático, aliás, quando aparecem as notícias sobre eventos trágicos que acontecem, ou incidentes com jovens, ou delinquências, bairro problemático, eu fico doente quando eu sou bairro problemático, problemáticos são todos, mas quer dizer, é já um estigma. Portanto, nós dissemos, nós vamos chamar a isto de bairros prioritários, então daí vem o nome BIP-ZIP, quer dizer, bairro de intervenção prioritária, zona de intervenção prioritária. E o que é que nós fizemos, e é o único caso em Portugal que fez isto, fomos à procura destes bairros, às vezes não são bairros, são pequenas zonas, por isso o ZIP, pode ser uma rua, pode ser uma rua que ficou encalhada, de um lado cresceu tudo, e aquela rua ficou ali, o regarão dos anjos, ou outras, só para dar uma aqui de exemplo, mas que ficam entaladas entre coisas e coisas, e ficam muito marginalizadas. O que é que nós fizemos? Bom, dissemos, estas zonas existem, fomos identificá-las, colocámos-las num mapa, fomos depois para o terreno, falar com as pessoas e pedir para preencherem os inquéritos, e para se pronunciarem sobre se queriam ou não queriam pertencer, queriam ou não queriam ser considerados BIP-ZIP, explicámos, BIP-ZIP é o quê? São bairros prioritários, mas isso serve para quê? São prioritários, porque têm menos acesso às coisas que noutros bairros existem, portanto precisam de intervenção da Câmara, e portanto vai haver financiamento da Câmara, especial para estes bairros. Aí aconteceu aquilo, foi muito engraçado, nós tínhamos avançado com 50 e tal bairros, apareceram mais, a dizer que também queriam ser, com comissões, a dizer nós também queremos ser BIP-ZIP, está bem, lá se fez o acordo, pronto, ouvimos as freguesias, fez-se a consulta pública, chegámos a 67 localizações, estão aqui, veem neste mapa, portanto veem neste mapa, que há um conjunto deles aqui na zona histórica da cidade, são os bairros mais antigos, com problemas sobretudo de envelhecimento e de degradação do edificado, depois tem aqui uma mancha muito grande nesta zona oriental da cidade, Xelas, para quem aqui de Lisboa conhece, são sobretudo bairros de relojamento, bairros de relojamento, a mesma coisa se passa aqui no norte, bairros de relojamento e bairros de género ilegal, que ainda não estão resolvidos em Lisboa, ainda temos cá as Augis, é um nome muito fino, porque os clandestinos, costumavam-se chamar os bairros clandestinos, e as pessoas não queriam que seus bairros chamassem clandestinos, portanto houve uma iniciativa legislativa, uma petição de cidadãos, de uma data desses bairros, que vieram pedir para mudar o nome, então agora são as Augis, Augi quer dizer, a área urbana de género ilegal, mas ninguém diz a área urbana de género ilegal, se eu disseram, ah, sou uma Augi, pronto, é uma Augi, tudo bem, não há problema nenhum, não é clandestino, é uma Augi, portanto ainda cá temos algumas Augis em Lisboa, depois temos aqui assim, algumas zonas antigas, um enorme bairro social, que é o bairro Pato Cruz, outro enorme bairro social, aqui já no limite do Conselho, que é o bairro da Boa Vista, enfim, a zona toda do Valde Alcântara, e a zona da ajuda também, com alguns bairros envelhecidos ou pobres. Portanto, fizemos este levantamento, e depois lançámos um programa que é assim, nós criamos todos os anos, a Câmara disponibiliza um milhão de euros, um milhão e meio de euros, tenho que dizer que o orçamento da Câmara são cerca de 600 milhões, portanto um milhão para 600 é amendoins, não é nada, e eu disse, pouco dinheiro, um milhão, vamos para começar, e então faz-se um programa que é assim, nestes bairros, uma vez por ano, nós fazemos uma sessão de capacitação para explicar às pessoas como é que se apresentam projetos, e depois as pessoas vão, têm um prazo, e apresentam projetos que têm como objetivo melhorar o seu bairro. A Câmara financia até 50 mil euros, todos os anos, eles apresentam, têm duas condições, tem que ser uma coisa que efetivamente melhora o bairro, e têm que explicar porquê, seja do que for, pode ser uma coisa física, pode ser uma coisa social, pode ser uma coisa cultural, o que quiserem, desde que seja para melhorar o bairro, e têm que explicar porquê. E a segunda condição, quem apresenta e propõe estes projetos tem que ser pelo menos duas entidades, não pode ser só uma, porque em Portugal cada um pede para si, quando há estes programas, cada um pede para si, e muitas vezes na prática acabam por pedir para a sede, para a sede da associação. Não, não, isto não é para as sedes e associações, isto é para o bairro, e tem que ser pelo menos duas. O que é que aconteceu que nós não estávamos à espera e que foi muito engraçado? Começaram-se a organizar redes nos bairros de várias associações, e até grupos informais, porque nós dissemos também, aceitávamos que fossem grupos informais, e começaram a aparecer projetos com 8, 9, 10, 11 parceiros para isto. Depois temos um júri, todos os anos, e o júri seleciona, o júri independente, aquilo é pontuado, é explicado quais são os critérios para a pontuação, aquilo é pontuado, e depois os projetos com mais pontuação são financiados, e num ano, tem um ano para desenvolver o seu projeto. Nós já vamos na quarta edição deste programa, já foram desenvolvidos cento e tal projetos, são projetos pequeninos, não pensem que são coisas extraordinárias, já vou mostrar algumas imagens, mas por exemplo, um determinado bairro, o bairro Horizonte, ali perto das oleias, achou que a coisa que fazia mais falta no bairro era uma pista de skate, e nós fomos, uma pista de skate, porque nós explicaram, sim senhora, bom, a pista de skate neste momento é mundialmente conhecida, ou seja, mundialmente, aqui para os seguros, parem-me de interpretando Lisboa, aquilo tem sempre lá a freguesia, e de facto, tornou-se um polo do bairro, mas um bairro pobre, com imensas dificuldades, não nos parecia a nós técnicos que a pista de skate fosse assim uma grande prioridade, mas foi, e muito bem, foram eles que escolheram, e fizeram, e está feita. Aquilo que nós pensamos é que mesmo nas situações mais difíceis é sempre possível melhorar a qualidade de vida das pessoas. A experiência que eu tenho, e são muitos anos, de trabalhar em bairros municipais, bairros sociais, e bairros com dificuldades, é que mesmo nas condições mais difíceis é sempre possível melhorar. Não baixem os braços, porque um bocadinho menos mal já é bom. Portanto, defendo uma metodologia incrementalista, se quiserem. porque às vezes a gente começa a pensar em coisas tão boas, tão boas que não chegamos lá e desmobilizamos porque não conseguimos sequer arrancar. Por outro lado, os processos participativos são fundamentais. Por outro lado, e aqui é a questão mesmo já de concepção, o planeamento tradicional, a visão tradicional dos decisores tem que ser reconciliada com as ideias e com as visões das pessoas, tem que se criar novos consensos com base em redes ou heterarquias, e eu gosto da palavra heterarquia, pelo que ela própria diz, em vez das hierarquias. E é disso que trata o urbanismo emergente, cá está, planeamento de baixo para cima, grassroots planning, em inglês, de baixo para cima, com as pessoas e para as pessoas. Não pode ser só esse, tem que haver o outro, mas temos que encontrar aqui um equilíbrio. Este desenho que eu tenho aqui é a minha metáfora para aquilo que eu acho que devia ser uma cidade a funcionar normalmente. Estão aqui umas pessoas a jogar, isto é como se fosse uma quantidade enorme de tabuleiros de xadrez que se passam na cidade todos os dias, algumas pessoas estão a jogar nos tabuleiros, mas há duas coisas muito importantes. Primeiro, as regras do jogo são conhecidas de toda a gente e, em segundo lugar, o jogo é público e, portanto, as pessoas que estão a assistir podem fiscalizar o que é que se está a passar nas jogadas. É esta a minha metáfora para o que devia ser uma cidade mais democrática, em que as regras fossem conhecidas, fossem públicas e as jogadas fossem claras e pudessem ser escrutinadas. A experiência dos BIPESIP mostra que há, e é o outro ponto que eu queria trazer, há uma enorme energia disponível, desde que haja condições para isso. Um pouco por toda a cidade de Lisboa apareceram associações, IPSS, paróquias, juntas de freguesias, escolas, grupos de cidadãos que levaram a cabo uma quantidade enorme de projetos. Tenho aqui várias imagens, em baixo, projetos de promoção da cidadania com crianças. Em cima, nesta imagem, é um projeto lindíssimo, um projeto lindíssimo que se passou enchê-las de ocupar desempregados com reciclagem de resíduos e, através de designers, transformar esses produtos reciclados em objetos de design que, neste momento, são vendidos, por exemplo, no Centro Cultural de Belém. Portanto, é um upgrading importante daquele trabalho de gente desempregada. Em baixo, um trabalho que foi a recuperação do edifício, o edifício municipal velho e a caída está transformado, neste momento, numa coisa chamada moradia, que é uma associação comunitária na moraria e que faz lá tudo quanto há, que possam imaginar, desde aulas de mandarim para portugueses, aulas de português para chineses, comidas, gastronomias, concertos, tudo o que quiserem. Em cima, um outro projeto que foi de um projeto de cidadania muito simples, através da adaptação de uma carrinha. Em baixo, um projeto também muito engraçado que foi um bairro de autoconstrução em Lisboa que tinha ficado abandonado, tinha sido lançado ainda antes do 25 de abril e depois foi abandonado, e eles não conseguiam resolver o problema do bairro porque não tinham arquiteto e não tinham dinheiro para pagar um arquiteto. E vieram ao programa BipZip com uns arquitetos e conseguiram e os arquitetos resolveram o problema das casas deles, portanto, legalizaram as casas, conseguiram fazer as escrituras, as casas não são propriamente nenhuma espécie de casas de luxo, mas o bairro é um bairro que nós vamos lá e sentimos que estamos numa aldeia, como se fosse um bocadinho da aldeia dentro de Lisboa e é tão bonito que vale a pena, é o bairro Prodac Sul, agora está-se a fazer a recuperação no Prodac Sul. Pessoas já envelhecidas, que são os moradores aqui nas reuniões para discutir o que é que iam fazer com o bairro, agora, estas pessoas, há 40 anos, estavam com o 25 de abril na autoconstrução, mas depois nunca mais ninguém lhes ligou nenhuma. E estou terminando para vos dizer o seguinte, como disse o Papa Francisco, quantas vezes Jesus bate à porta para sair cá para fora e nós não deixamos por uma questão de segurança, porque nos fechamos em estruturas caducas que só servem para nos fazer escravos e não livres filhos de Deus. Esta é a pergunta do Papa Francisco. E eu digo, o apelo da cidade chega-nos de todo lado, só temos de estar disponíveis para o saber escutar cada um de nós, a sua freguesia, da sua paróquia, nas suas associações, na sua escola. Há coisas a acontecer. Eu dei aqui um pequeno exemplo dos bipsip, mas há coisas a acontecer todos os dias na cidade. Há uma energia social que está a agarrar esta cidade, porque se essa energia não existisse, nós já estávamos muito mais em baixo. É só estarmos disponíveis, portanto, eu acho muito feliz o desafio que fizeram de escutar a cidade, porque é mesmo isso que se trata. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça, quem tiver olhos para ver, que veja. E vamos a isso, porque a cidade está à nossa espera. Muito obrigada. Aplausos